Oi, amores. Boa tarde. Vamos almoçar. Gente, hoje o nosso almoço vai ser aqui, ó, uma montanha de macarrão temperado, tá, gente? Depois eu subo o vídeozinho desse macarrão. Vocês já perceberam que eu gosto muito de macarrão temperado, né? Aí sempre eu tô inventando um temperinho. Vamos ter aqui batata frita, ó, com maionese e ketchupzinho. E aqui empanado de frango com ketchup. É empanado que fala que eu esqueço o nome. Steak de frango. Assado. Se gostou, curte, compartilhe, inscreve no canal, ative o sininho de notificações, tá bom, amores? É um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo, tá? E vou beber água daqui a pouco. Hum! É um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo, tá bom, amores? Muito bom. É muito macarrão, gente. Não sei se eu como tudo isso não, viu? Aqui tem mais de meio pacote de macarrão. Aqui eu já comi antes de abrir a câmera, viu? Belisquei que eu tava com muita fome. Tudo aqui eu belisquei. Aí não foi beliscar, foi beliscada. Batata frita nem se fala. A metade frita nem se fala. É um bom. A metade frita nem se fala. Muito bom. Muito bom. A metade frita nem se gosta. Hummm O que é isso? Ia fazer suco, gente Mas saiu como é, né? Friar água que é mais prático e rápido Se bem que tem refrigerante, ó Podia ter pego Ai, muito bom Ai, muito bom Ai, gente, batata frita gostaria Mas eu amo demais Tô viajando Quando eu come batata frita, parece que eu tô viajando Muito bom Agora não é sempre que eu boto isso, não, viu? É de chapéu, é... Mão, não é? Ficou mais pura Mão, não é? Mão, não é? o 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 Inscreva-se Vamos lá. Vamos lá. Começou a zoada Aí eu tive que fechar aqui a porta A porta do primeiro quarto Porque tá uma zoada E vou botar só um alto Aham, bomba Será que estão comemorando? Ah, tá começando a zoar Ah, tem um som aí tocando Não sei aonde Mas estão fazendo um negócio de som Mas eu não sei se é aula de balé Se é aula de balé de todo Eu não sei Mas eu tô movendo um som aí Mas eu não sei se é Aham, muito bom Mas eu vou botar Mas eu vou botar Mas eu vou botar O que é isso? Um... 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 Tava falando muito alto Um... 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 Esquece não, se gostou, curte, compartilhe, inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações e até a próxima Mookie Bank, tá? Hum... Maravilha! Eu ainda vou fazer esse desafio, comer só batata frita, vou fazer um bocado, esse prato aqui, ó, vou colocar até aqui de batata frita, ó, pra ver se eu como tudo. E eu vou fazer também com macarrão, agora tem que ser tudo só, porque junto não adianta não. Aí eu vou fazer um dia também um pratão só de macarrão, pra ver se eu consigo comer. E também de empanado também, fazer um desafio, pra ver se eu consigo comer, pelo menos acho que uns quatro dele. Tchau!